Do lado da tua cama, viu? Bem ao lado que você dorme, bem de pé, do lado da onde fica a tua cabeça. Tem alguém que fica te olhando enquanto você dorme, eu tô todo arrepiado. É de arrepiar o corpo todo, e você não viu, porque é espiritual. Mas você sente, porque já tem algumas noites que você acorda, escuta isso daqui que é muito sério. Se eu fosse você, eu não saía dessa revelação, eu não desprezava o que a boca do Deus vivo fala contigo agora. Então já coloca teu nome aqui nos comentários que eu vou estar orando por você. Vou estar aqui clamando a Deus pela tua vida e pela tua casa. Clica aqui no coraçãozinho pra fortalecer minha página. E se você pode, é claro, aqui um maizinho, uma estrelinha pra me ajudar, o nome do Senhor será glorificado. Tem alguém que entrou agora, acabou de entrar nessa revelação. E ao lado da tua cama, bem ao lado que você dorme, o anjo do Senhor fica te protegendo. O anjo do Senhor fica te observando. Já tem umas noites que você não estava conseguindo dormir, porque estava tendo batalha, estava tendo guerra no seu quarto. Mas o Senhor manda eu te dizer que o anjo venceu. A mão do Deus vivo prevaleceu. E a partir de hoje, sexta-feira, 26 de abril, você vai dormir como nunca antes. Você vai descansar. Você vai sentir a presença e o alívio do Deus vivo sobre a tua vida e sobre a tua casa. Eu vejo Deus indo na tua frente, abrindo o caminho, quebrando a corrente, tirando os espinhos. Eu vejo o Senhor ordenando os anjos pra contigo lutar, viu? A bênção, a porta já é tua, pode acreditar. No lugar da humilhação, no lugar da tristeza, no lugar da crise de ansiedade, segurança e insegurança nessas noites, haverá descanso pleno, paz e alegria. Pois o Senhor está enxugando do teu olho toda lágrima. Não se preocupe. Deixa a tua fé ser maior que o teu medo manda te dizer o Senhor. Pai querido, Deus amado, nesse momento eu oro por essa ovelha, determinando o milagre, determinando a bênção, determinando a prosperidade, a cura e a provisão. Senhor, se com ela, protegendo, acampa os anjos ao redor da vida dessa ovelha, para que nenhum mal, nenhuma entidade consiga atingir. Pois o Senhor é um Deus que fala, cumpre e usa os teus profetas. Amém e amém.